Eu sou a Laísa Beguine. Eu sou o Emerson Beguine. Eu tenho dois amores na minha vida, a Laísa e o Corinthians. Nos conhecemos em 2005. Tinha acabado de mudar para o condomínio onde ele já morava e eu não conhecia ninguém. E olhei de repente pela janela, vi que tinha um monte de menino jogando futebol na quadra, vi que tinha umas meninas sentadas. Fui até a quadra e falei assim, hoje eu tenho que conhecer alguém. E na hora que eu cheguei ele já saiu da quadra, a gente conversou, tudo. Daí papo vai, papo vem, churrasco, show, festa, a gente acabou ficando. Falei assim, ah não sei o que, eu sou corintiana, minha família inteira é corintiana, o que você é? Falei assim, eu sou São Paulina. Daí ele, ah é, e meu sogro? E seu pai? Falei assim, meu pai é palmeirense. Daí eu falei para ele, ah, você ama mesmo o Corinthians, né? Ele falou assim, amo. Eu falei, ah, o que você acha de você entrar com o hino do Corinthians na igreja? Olha que bonita. Falei, ah, mas o que você acha de a gente colocar um escudo na sua roupa? Daí ele falou, ah, como assim? Eu falei assim, ah, vamos bordar alguma coisa. Vai ficar elegante. Uma decoração preta, branca e prata vai ficar muito pesada? Daí ela olhou para a minha cara, por acaso seu marido é corintiano? No dia do casamento, foram duas equipes tirar fotos nossas em casa, nos arrumando. Então foi, uma equipe ficou comigo, outra equipe subiu e foi para a casa dele. Por coincidência, quando chegou na casa dele, de vez do noivo se arrumar, não, ele estava sentado no sofá com o pé assistindo o jogo do Corinthians. Eu estava assistindo o jogo, tranquilo, o casamento era só 8 horas, 4 horas, estou assistindo o jogo. Aí já chega o fotógrafo lá, não, vim te dar umas fotos com você, que tal, sua família, não sei o que. Falei, ah, senta aí que aqui em casa chegou e tem que assistir o jogo do Corinthians. A palavra seria amor, ela mostrando o amor que ela tem, de estar em uma ocasião tão importante em nossa vida, poder colocar o Corinthians nela. Falei, ah, senta aí, ah, senta aí, ah, senta aí.